Olá, vamos fazer mais um simulado, dessa vez com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu separei aqui 10 questões para a gente poder discutir e analisar e, é óbvio, poder estudar com muita qualidade para os concursos. Lembrando que simulado é uma ótima oportunidade de você rever os seus conteúdos, ver se você realmente aprendeu aqueles conteúdos e testá-los na prática, utilizando questões que caíram em outros concursos. Por isso, se você não viu, não leu, não assistiu o vídeo com essas 10 dicas que eu separei para você poder estudar para concurso, eu sugiro que você veja e siga as instruções deste vídeo. Isso vai ser muito importante para você estudar com muita qualidade para o concurso. Então, começando o nosso ciclo de simulados, eu vou colocar em tela cheia, eu peço sua licença e peço também que se você não for inscrito no canal, você se inscreva para não perder nenhuma orientação pedagógica, nenhum conteúdo, nenhum simulado, tem muito material sendo produzido especificamente para você que vem acompanhando o meu canal, que está estudando para concurso. Então, vamos colocar em tela cheia e vamos começar as nossas análises. Primeira questão, vamos lá. Professor de Educação Básica 1 e Educação Infantil, Pará de Minas, questão de 2008. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à educação da criança e do adolescente visa exceto, então eu quero nessa questão que eu assinale o objetivo aqui do direito à criança e do adolescente, exceto. Então, eu preciso de identificar a alternativa errada. O pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, ok. A inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral, a qualificação para o trabalho, o preparo para o exercício da cidadania. Bom, então vamos lá. Eu quero, eu estou falando aqui do capítulo que trata do direito à educação conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral, a qualificação para o trabalho e o preparo para o exercício da cidadania. Desenvolver plenamente a criança e o adolescente é uma das funções que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, a inviolabilidade da sua integridade física, psíquica e moral não é uma característica da educação. Isso não está no direito à educação. Qualificação para o trabalho é um dos objetivos do capítulo que trata do direito à educação e o preparo para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação. Então, a resposta correta, a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral. Agora, uma coisa muito importante. Bom, aí você vai falar, mas isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, eu sei. Se nós pegarmos aqui essa palavra-chave e pesquisar no Estatuto da Criança e do Adolescente, está aqui, o direito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, etc. Artigo 17. Só que ele está no capítulo que trata, artigo 17, ele está no capítulo que trata do direito à liberdade, respeito e dignidade, e não no capítulo que trata da educação. Por isso que não é essa a alternativa. É uma pergunta bem complicadinha. Se você for parar para analisar, tem que prestar muita atenção na hora que estiver fazendo o seu concurso. Bom, então a próxima. De Votuporanga, professor de Educação Básica 1, Instituto Excelência, questão de 2017. Em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 63, a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios, análises afirmativas abaixo. Direito de ser respeitado por seus educadores, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício das atividades, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Estão corretas as afirmativas? Então, quais são as afirmativas que estão corretas? O artigo 63, ele trata da educação técnico-profissional. Então, muito cuidado, tá? Porque nós vamos ter que ir especificamente no que trata essa formação e não a educação como um todo. Por isso que a afirmativa 1, direito de ser respeitado por seus educadores, parece ser uma questão lógica, mas ela não está no artigo 63, ela não faz parte desse rol do artigo 63. Ah, professor, vai ter que decorar? Infelizmente, sim. Algumas bancas, algumas questões, exigem que você memorize essas informações. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente? Sim, isso está lá, essa formação técnico-profissional, ela precisa trazer essa atividade que seja compatível com o desenvolvimento do adolescente. Eu não posso colocá-lo para fazer nenhuma atividade que não seja compatível com o seu desenvolvimento. Horário especial para o exercício das atividades? Sim, horário especial para o exercício das atividades. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Não. Por quê? Porque isso é um objetivo da educação como um todo e não da educação técnico-profissional. E a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular? Sim, ao optar aqui pela educação técnico-profissional, também é obrigatório que ele frequente o ensino regular. Ele não pode optar por fazer o ensino técnico e não fazer o ensino regular de acordo com o artigo 63. Então, a alternativa correta é a 2, a 3 e a 5, que somente se encontra na alternativa A. Tudo bem? Seguimos. Deixa eu pegar a caneta. Angélica. Bom, Prefeitura de Rio Claro, concurso para diretor de escola, VUNESP 2016. Angélica tornou-se recentemente diretora de uma escola de ensino fundamental e deseja desenvolver uma gestão democrática na unidade que escolheu. Em reunião do conselho de escola, ela propôs a seus membros a participação ampliada de pais ou responsáveis na definição das propostas educacionais da escola. Como essa não era uma prática usual no estabelecimento de ensino, a reação dos membros da equipe profissional e da comunidade foi diversificada. Tomando como referência o parágrafo único do artigo 53 do ECA, estão corretos os que afirmaram que os pais ou responsáveis têm direito de A. Tomar conhecimento das notas e da frequência de seus filhos, mas não ter acesso aos trabalhos de elaboração das propostas educacionais. Bom, isso está errado porque se a gente pensar a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, se a gente pensar que toda a nossa legislação pós-1988, ela vem no sentido da democracia, então eu não posso privar o pai de ter acesso aos trabalhos de elaboração das propostas educacionais. B. Zelar pela atitude e disciplina de seus filhos na família, na escola e na sociedade, mas as questões pedagógicas não lhe dizem respeito. Novamente, mais uma alternativa que priva os pais de terem ciência das questões pedagógicas. Bom, essa alternativa está errada porque todos são iguais perante a lei e, portanto, todos os pais, independente de ter preparo profissional pedagógico ou não, eles podem participar do processo pedagógico da escola. Participar da definição das propostas educacionais, ok, se membros do conselho escolar, enquanto os demais só conhecerão suas conclusões finais. Esse C aqui está errado porque eu não posso colocar aqui só quem é membro do conselho que pode participar das questões pedagógicas. Todos têm esse direito. Isso está na Constituição, isso está no LDB e, obviamente, está no ECA. Participar da definição das propostas educacionais, bem como ter ciência do processo pedagógico da escola, essa, então, é a alternativa correta. Lembre-se que os princípios de democracia, eles sempre estarão presentes na nossa legislação. Mais uma de Rio Claro, diretor de escola. Não, essa é para a PEB 1. Rio Claro, PEB 1, professor de educação básica 1, VUNESP 2016. Constitui uma determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente a ser observada e garantida pelos professores em sua prática educacional. Então, vamos lá, vamos entender a questão. O que a LDB diz que os professores devem observar e garantir? Então, cuidado com a interpretação da questão. O respeito aos valores do contexto social da criança, eu penso que sim, uma vez que isso faz parte de um pressuposto educacional. A punição física moderada do aluno em casos excepcionais? Não, nós não podemos, nós não temos o direito de castigar os nossos alunos em nenhuma hipótese. Nem um pouquinho. Nem para deixar ele segurando o ponto na lousa. Não posso colocar chapéuzinho de burro, não posso ajoelhá-lo no milho, nem na tampinha de garrafa. Não pode. Então, não existe punição física moderada. Nenhuma forma de punição física. Então, é uma alternativa, sim, que a gente risca ela para não nos atrapalhar depois. O acesso do aluno à escola pública e gratuita próxima de sua residência? Sim, é uma possibilidade. A destinação de recursos e espaços para programações culturais para a infância? Pode estar correto. Pode estar meio certo. Estou em dúvida. Vou deixar marcado aqui que estou em dúvida. A comunicação ao conselho tutelar em caso de maus tratos envolvendo seus alunos? Sim, está correto. Então, nós temos um problema. Por quê? A A está correta. A C está correta. A D está meio correta. Eu fiquei em dúvida aqui. E a E está correta. Eu vou voltar na questão. E aí, eu grifei professores e não escola. Então, respeitar os valores do contexto social da criança é algo que cabe a nós, inclusive professores. O acesso do aluno à escola pública e gratuita, quem garante isso é o Estado, não é o professor. Então, eu vou eliminar isso daqui. A destinação de recursos e espaços para programação de atividades culturais? Quem deve fazer isso é o Estado ou a escola, enquanto instituição, e não o professor. Comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos envolvendo seus alunos? Quem deve fazer essa comunicação é a gestão escolar como um todo. Então, o professor comunica isso ao seu gestor e o gestor comunica o conselho tutelar. Então, a alternativa correta, que cabe especificamente ao professor, é a alternativa A. Prefeitura de Bom Despacho, Minas Gerais, PEB 1 e Educação Infantil, 2018. A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Até aí, ok, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos não podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Bom, então eu preciso ver o seguinte. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Sim, está falando da educação como um todo, está correto. Direito de ser respeitado pelos seus educadores? Sim, todos nós precisamos respeitar as crianças. Direito de contestar critérios avaliativos? Sim, todos têm o direito de contestar. Não podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Então, a afirmativa 3 está errada. Apenas a assertiva 1 está incorreta? Não, porque ela está correta. Então, não é essa daqui. Apenas a 1 e a 2 estão incorretas? Não, elas estão corretas. Então, não é essa daqui. Apenas a assertiva 3 está incorreta? Não. Apenas a assertiva 3 está incorretas. É, é verdade. Apenas a 3 está errada. Então, essa daqui provavelmente é a resposta correta. Apenas a 2 e a 3 estão incorretas? Não. Por quê? Porque a 2 está correta. Então, resposta correta. Apenas a assertiva 3 está incorreta. Muito cuidado com a interpretação de incorreta, correta. Por isso que é importante sair grifando essas palavras. Se você puder levar uma caneta vermelha, uma caneta verde, um marca-texto para sua prova, leve e use. Porque essas palavrinhas, na hora de assinalar, causam confusão. Próxima. Próxima questão. Minas Gerais, professor dos anos iniciais do ensino fundamental e EJA Unimontes 2016. Observados os termos da Lei 8069, Estatuto da Criança e Adolescente, é incorreto afirmar os municípios com apoio dos Estados e da União estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Sim, parece ser uma alternativa correta. Não vi nada que desabonasse aqui. Só que ele está pedindo a incorreta. No processo educacional, respeitar-se os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e da adolescente, garantindo-se que esses valores não sejam motivo de qualquer discussão em sala de aula. É, isso daqui está estranho. Vou deixar ela de canto aqui. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade? Sim, está ok. Até 11 meses, 29 dias. Então, ela tem os seus 12 anos incompletos. Está ok, está certo. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais também está correta. Então, por que isso daqui está errado? Por causa disso, garantindo-se que esses valores não sejam motivo de qualquer discussão em sala de aula. Eu estou falando discussão, não estou falando discriminação. Então, a partir do momento em que eu trago a realidade do meu aluno para dentro da sala de aula, eu potencializo as ações pedagógicas. Logo, essa daqui está incorreta. Como ele pede a incorreta, então é aqui que eu vou assinalar. Mais uma, Prefeitura de Bom Despacho, Minas Gerais. Professor de Educação Infantil, PEB 1, questão de 2018. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção. Então, peraí, eu estou falando de entidades de atendimento. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades. É o caso, por exemplo, de abrigo. Abrigo é um tipo de entidade de atendimento. Assim como planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes em regime de... Então, em regime de orientação e apoio sócio-familiar, sim, é algo que as entidades devem promover. Apoio sócio-educativo em meio aberto, eu vou entender que esse meio aberto aqui, eu estou falando de espaço público aberto. E, necessariamente, as entidades de atendimento precisam ter o seu local de trabalho. Colocação familiar, sim, são as entidades de atendimento que promovem essa colocação familiar. E abrigo, sim, elas promovem abrigo. Então, esse apoio sócio-educativo em meio aberto, não. O apoio sócio-educativo é feito em seu ambiente próprio. Então, essa é a alternativa correta. Mais uma de Bom Despacho. Prefeitura de Minas, PEB-1, 2018. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... exceto... maus-tratos envolvendo seus alunos? Sim. Os dirigentes, ou seja, diretor, vice-diretor, coordenador, eles precisam envolver os maus-tratos envolvendo ali... eles precisam denunciar, comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos. Reinteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados recursos escolares? Sim. É função da escola comunicar ao Conselho Tutelar casos de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados recursos escolares. Quais são os recursos escolares? Carta registrada, ligações, mensagens eletrônicas, e-mails, até visita à casa dos pais. Muitas vezes a escola faz. E aí esgotou todos os recursos, manda para o Conselho Tutelar. Elevados níveis de repetência? Sim, também é função do estabelecimento escolar comunicar casos de elevados níveis de repetência. Alunos desacompanhados em bares, festas, motéis, shows e congêneres? Não é função da escola fazer este tipo de denúncia. Não cabe à escola fazer este tipo de denúncia. Quem vai fazer este tipo de denúncia é o próprio dono dos estabelecimentos. Então, como ele pede exceto, essa é a alternativa correta. Bom despacho, Minas Gerais, Pébio Educação Infantil 2018. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios, exceto, nossa gente, é muito exceto, né? Eu que já trabalhei com questões de concurso, sei que esse tipo de questão é mais fácil de fazer. Mas, olha, vou te contar, viu? Um concurso inteiro baseado no exceto, baseado na afirmação do erro. Parabéns aí para a banca organizadora. Então, vamos lá. Desabafo feito. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no abrigo. Integração em família substituta, quando esgotados recursos de manutenção na família de origem? Bom, integrar a criança ou adolescente em uma família substituta, quando esgotados recursos de manutenção na família de origem, parece ser algo verdadeiro. Afinal de contas, primeiro você precisa voltar ali para... Você, enquanto uma entidade de assistência, você precisa se colocar ao máximo para poder fazer com que aquela família não seja desintegrada. Então, eu vou procurar uma família substituta somente quando forem esgotados recursos de manutenção na família de origem. Faz sentido. Atendimento personalizado em pequenos grupos? Sim, é uma das funções que as entidades têm que desenvolver é o atendimento personalizado a essa criança e também em pequenos grupos, os grupos de apoio a essas crianças. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação? Sim, coeducação porque ela compartilha isso, inclusive com a escola ou com outras entidades. Então, é a coeducação. Não é ela que assume para si a educação. E o não desmembramento dos grupos de irmãos também é algo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, vamos lá. Tudo está certo. O detalhe está aqui, na família de origem. Vou mostrar por quê. Então, integração e família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem. Essa é a alternativa, mas agora eu quero mostrar o porquê. Então, quando eu vou no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou até copiar aqui esse parágrafo para ficar mais fácil. Eu vou lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e ele está aqui. Esse parágrafo, ele foi substituído em 2009. Então, nós tínhamos, ó, artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Integração e família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem. Só que em 2009 mudou o conceito. Integração e família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Porque aí aqui também ampliou o conceito de família, com a família extensa e não só a família natural, aquela formada pelos pais biológicos. Também existe a família extensa, como é o caso de divórcio, como é o caso de avós, como é o caso de tios, enfim. Então entra todo o contexto familiar aí e não somente a família de origem biologicamente formada pelo pai ou pela mãe. Tudo bem? Bom, então essa foi, acho que essa daqui foi a nossa última questão. Família de origem, é isso aí. Se você está estudando para concurso, não deixe de fazer os simulados. Isso é muito importante. Também não deixe de ler as 10 dicas, as 10 orientações que eu estou dando ali para quem está estudando para concurso. Isso vai ser muito importante nos seus estudos, ok? Qualquer dúvida, por favor, escreva. É um imenso prazer poder estudar junto com vocês. Me siga pelas redes sociais, porque eu distribuo muito material exclusivamente por lá. Eu fico muito feliz em poder ajudar nos seus estudos. Desejo muito sucesso. Um forte abraço e até o próximo. Eu espero que essas questões tenham ajudado vocês a refletir mais. Alô? Alô? Sou eu? Oi? Tudo bem? Isso. Tá bom? Nada. Tchau, tchau. Então tá, né? Eu não sei aonde eu parei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.